No último final de semana, a Polícia Militar de Confresa registrou casos de acidente de trânsito, agressão e também furto à residência. Em entrevista, o Sargento Castro Júnior explicou todos os detalhes e orientou a população em relação ao trânsito e também ingestão de bebidas alcoólicas. Então, a gente teve algumas ocorrências, só que nenhuma delas de grande expressão. A gente teve alguns furtos, furto à residência, uma das furtas à residência, a guarnição policial conseguiu localizar o suspeito e fazer a prisão dele e encaminhar para a Polícia Judiciária Civil. Houve agressão física também, violência doméstica, onde um cunhado agrediu a sua cunhada e também foi preso pela guarnição policial encaminhada. Um outro marido, que ao chegar em casa, embriagado, agrediu a esposa, também foi conduzido. E algumas ocorrências de trânsito sem vítima, só causando dos materiais. E o mais interessante disso tudo é que essas ocorrências, praticamente todas elas foram influenciadas pelo consumo de bebida alcoólica. Essa pessoa é influenciada pelo consumo de bebida exagerado. A gente sabe que as pessoas gostam de curtir o seu final de semana, mas temos que sair para a rua com consciência, senão você acaba causando prejuízo para outras pessoas e até a integridade física dessas pessoas. E com a Fresa já temos um trânsito um tanto quanto complicado. E somado isso à bebida alcoólica, acaba gerando esse tanto de acidente no final de semana. A gente tem um 190, se tratando de emergência. Se caso de furto, se não, você não está sendo furtado no momento, já aconteceu. Preserve o local do furto, a sua ADC não entra, chama a polícia civil, 197. Até para fazer o local de crime, está colaborando com as investigações posterior. A pessoa tem o mau hábito, chega, vê a casa arrombada, o que ele faz? Primeira coisa, entra, revira tudo para ver o que foi furtado, para depois chamar a polícia. Aí, às vezes, isso atrapalha um pouco o serviço da polícia judiciária civil. Nós, aqui, a gente sabe que somos carentes de algum serviço público. E aí acaba a polícia militar e a polícia judiciária civil, às vezes, fazendo além da sua atribuição constitucional. E tem algumas pessoas que não têm conhecimento da atribuição constitucional de cada instituição e acabam criticando, às vezes, com aquela relação com casos recentes, foi a questão da ambulância. Eu não vou entrar nesse mérito da discussão, porque a ambulância também, até onde eu sei, ela é para fazer remoção de pacientes enfermos no hospital. Não é também para fazer serviço de emergência. Faz na falta de um outro órgão competente, seria o SAMU, o bombeiro, e assim a polícia militar. Aí tem gente que, às vezes, acha que a polícia está demorando, por outros motivos, de fazer a remoção da vítima. E quem tem conhecimento mínimo de resgate sabe que o segundo trauma, segundo os especialistas falam, é muito pior do que o primeiro. Então, às vezes, é melhor ter uma paciência e esperar uma pessoa que tem conhecimento para fazer o resgate do que chegar e pegar a vítima de qualquer jeito. 24 horas, a polícia está à disposição. Dentro do possível, a gente tem tentado atender. Sabemos que temos só uma viatura na cidade, mas quando essa viatura está disponível, a pessoa ligar aqui, a gente vai estar sempre pronto para atender a população de confresa.